Na cidade de Goiães, uma denúncia mobilizou a Polícia Militar a prender quatro pessoas depois de uma perseguição policial. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram algumas pessoas assustadas. Armas de fogo foram apreendidas e um carro roubado foi recuperado. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os próprios moradores da cidade de Goiães narram a perseguição. A denúncia anônima foi repassada às equipes em patrulhamento no bairro Alvorada. No carro, os cinco ocupantes fortemente armados iniciaram uma fuga após o condutor desobedecer a ordem de parada. Um disparo atingiu o veículo. Durante a abordagem, um dos passageiros fugiu deixando para trás outros quatro, com idades entre 18, 20, 21 e 22 anos. A PM descobriu que eles são de governador Valadares e que o veículo foi furtado na cidade de Belo Horizonte por haver no sistema queixa de furto-roubo. Três armas de fogo, uma pistola calibre 9 milímetros, mais 33 munições, uma pistola 380 carregada com 18 munições, um revólver calibre 38 com 4 munições foram apreendidos. Além de seis aparelhos celulares, um notebook. O quinto passageiro permanece foragido. Esses indivíduos vieram da cidade de Governador Valadares, foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil da cidade de Goiânia.